Música Nesta quarta-feira o noticiário deu grande destaque ao primeiro encontro do ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro na Justiça Federal de Curitiba. Lula depois no processo da Lava Jato em que é acusado de ter recebido propina com origem em contratos da Petrobras. A capital do Paraná foi tomada pelos apoiadores do ex-presidente que chegaram em grandes caravanas da cidade. E agora, o que acontece com Lula que lidera as pesquisas para a disputa presidencial em 2018? E ainda, qual o futuro do seu partido, o PT? Conversa comigo o deputado Cristiano Silveira, secretário-geral do PT em Minas. Bem-vindo deputado. Olá Vivian, prazer estar aqui de novo. Deputado, qual que é a importância desse tal depoimento, um depoimento que foi tão aguardado? O que ele representa? O que ele pode vir a representar esse episódio? Eu acho que o país todo está na expectativa do que vai ser esse depoimento. Nesse momento que nós estamos conversando, a gente ainda não tem as informações do seu conteúdo. Mas algumas apostas podem ser feitas. Eu vou te dizer que nesse momento, pra nós, da gravação, são exatamente 6 horas da tarde, 6 horas da noite, e o depoimento ainda não terminou. Está em curso, mas algumas apostas a gente pode fazer. Acredito-se que seria um embate muito firme do ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro. Eu penso que o ex-presidente Lula, muito bem orientado e preparado, porque quem tem acompanhado os elementos da sua defesa ao longo desse processo, tem visto que ele tem tido bastante capacidade de estar respondendo a alguns questionamentos. A gente começa com a quantidade de testemunhas do próprio Ministério Público Federal, a sua grande maioria, todas elas dizendo não ter conhecimento ou como comprovar qualquer participação do ex-presidente em qualquer ato ilícito ou daquilo que se relaciona às operações. O último depoimento, o delação premiada, o senhor Léo Pinheiro, da OAS, com relação ao Triplex, que ele diz que o Triplex realmente era do Lula. E o juiz pergunta se ele tem como provar, ele diz que não, que o presidente Lula teria mandado destruir as provas. E os advogados do ex-presidente Lula, a Cristiana Zanin, inclusive ele diz o seguinte, mas vem cá, me conta, como o senhor está dizendo que o imóvel pertence ao ex-presidente Lula se vocês o colocaram como garantia numa ação que a empresa tem de demanda no judiciário? Que é o caso do Banco. Foi ainda antes do Banco. Anterior. É do Banestado, né? Você vê que são argumentos que eles têm dificuldade de sustentar. Então, no primeiro momento, as testemunhas que foram roladas pelo Ministério Público, a fragilidade do depoimento do próprio Léo Pinheiro. Eu acho que o juiz Moro vai ter muita dificuldade de conseguir, vamos chamar assim, pegar o presidente Lula nessa construção. Existe esse, o senhor acredita que existe esse sentimento do juiz Sérgio Moro de pegar o Lula? Os apoiadores do Lula falam isso, que virou uma questão pessoal para o juiz. Você lembra quando o Dallagnol e os procuradores de Curitiba apresentaram o PowerPoint para dizer que o Lula era o grande chefe do esquema? No final, o que eles disseram? Olha, nós temos convicção, mas não temos prova, né? Eu posso ainda não ter prova de que o juiz Moro tem... Ele cumpre uma missão também de tirar o presidente Lula do cenário político, não tenho dúvida. E eu acho que o último ato... Alguém deu a ele essa missão ou foi ele que se arvorou, né? O que explicaria o comportamento, do seu ponto de vista, o comportamento do juiz Moro de caminhar nessa direção, apesar, como o senhor relatou, que não tem provas? O juiz Moro, ele tem tendência e orientação política ideológica. Vamos lembrar que o juiz Moro é de uma família do que o pai é um dos fundadores do PSDB no Paraná. O juiz Moro, ele aparece em situações públicas extremamente descontraídas à vontade, como o ex-senador Aécio Neves, com o próprio governo Michel Temer e com outras pessoas que são do escopo do mundo do cenário político, né? Eu... Antigamente eu achava que quando alguém falava assim, isso daí deve ter inclusive interesse internacional. No começo eu até duvidava, mas eu acho que quando você analisa os elementos, desde a época do processo daquela estatal da empresa petrolífera, da compra de Passadena, dos Estados Unidos, de lá pra cá, com aquelas gravações que tiveram da presidenta Dilma, das suas contas de internet, da presença da ex-embaixadora americana que passou pelo Paraguai, que sofreu um golpe ainda com o Fernando Lugo, depois veio parar no Brasil e sempre num rastro de instabilidades de Estados. O fato do próprio juiz Moro ter feito vários cursos nos Estados Unidos, enfim, eu acho que tem uma série de elementos aí que colocam ele numa condição de suspeição sobre a sua imparcialidade nesse processo. A própria admissão do juiz Moro quanto da condição coercitiva do Lula, a admissão de que teria exagerado e que a grande desculpa dele foi para a proteção e segurança desse presidente Lula, que já tinha deposto duas ou três vezes para a polícia, aquilo ali foi um ato de exagero. Inclusive hoje se debate no Congresso, uma lei para regular essa questão da chamada condição coercitiva. Ela é só em casos extremos que o depoente se nega a comparecer à autoridade e que não era o caso. Então eu vejo que, e aí se alguém quiser pode chamar de coincidência, mas eu não vou chamar de coincidência, nas vésperas do depoimento do presidente Lula, fechar o Instituto Lula, um juiz determinar a sua suspensão, um juiz suspeito também. Que não é, que é outro juiz. É nisso que eu queria chegar. Quer dizer, nessa semana que antecedeu, nesses dias que antecederam o depoimento, nós tivemos aí algumas decisões que não foram do muro. Por exemplo, a suspensão das atividades do Instituto Lula. Viva, nós tivemos manifestações de membros do judiciário ou dos órgãos de controle do Estado, manifestações, por exemplo, eu te conto o caso, quando do falecimento da dona Marisa ou da sua situação grave, nós tivemos um depoimento de um procurador do Estado de Minas Gerais torcendo para sua morte. Como é que as pessoas não têm uma contaminação política? Eu entendo que hoje, por exemplo, a Polícia Federal... O judiciário que tem essa contaminação? Na minha opinião, há setores do judiciário que têm claramente uma orientação política. E acho que o juiz Moro estabeleceu que o ex-presidente Lula é o seu adversário. Eu recebi hoje na internet durante todo o dia, né? As pessoas publicam no Instagram, nas redes sociais, o que seria o depoimento. E eu achei engraçado que algumas pessoas colocaram lá o seguinte, é como se fosse um ringue, o ex-presidente Lula do lado, o juiz Moro do outro, o Sérgio Moro do outro, e o presidente Lula perguntam assim, quem vai ser o juiz da nossa disputa aqui? Ele mesmo, o Moro, que é parte da disputa. Então, parece algo menos importante, mas as pessoas mesmo estão compreendendo o que significa esse depoimento de hoje. Então, é muito preocupante. Olha, o momento que a gente vive no nosso país, do comportamento e do posicionamento do judiciário, e o Supremo também se enquadra nisso, ele é extremamente questionável. Nos Estados Unidos, o juiz não fala fora dos autos. O juiz no Brasil e o ministro do Supremo está adorando ir para a imprensa, aparecer nas capas de revista e fazer comentários. Nós temos o ministro do Supremo que não tem constrangimento nenhum em embarcar em aviões com aqueles que são suspeitos em processo de que ele pode ser julgador. Nós vimos o ministro Gilmar Mendes fazer isso, embarcar em avião com Michel Temer, jantar com outro que... Então, assim, olha o que se tornou, né? A imparcialidade é extremamente questionável. O Lula é muito hábil também na comunicação, ele não faz nada sem pensar bastante sobre isso e tem muita experiência. E os seus críticos estão dizendo que ele está usando a vitimização nessa situação, ele está se vitimizando para conseguir apoio. Você acredita que os resultados, inclusive de pesquisas eleitorais, estejam sendo influenciados por essa situação de vítima que ele pode ter se tornando, assim, aos olhos de muita gente? O grande jurista americano, professor em Harvard, ele cunhou o termo lawfare. Esse termo diz respeito a quando a justiça é utilizada com um interesse, vamos chamar político, de um prejuízo ou de uma perseguição política. Esse jurista, Renovade Harvard, me falha o nome aqui agora, ele analisou o processo do presidente Lula e todas as situações que se deram ao processo aqui no país. Ele diz, eu vejo e percebo elementos claros de lawfare quanto ao ex-presidente Lula no que se trata dessa ação no Brasil. Quem está dizendo isso é um especialista em Harvard, jurista do nosso país. É quem cunhou e reconhecido mundialmente por ter, vamos dizer assim, qualificado a primeira vez das circunstâncias da contaminação política num processo judicial. Então, eu não acho que seja só a vitimização, seja também a condição de sobrevivência do presidente Lula. O que eu percebo é que a sociedade, ou grande parte dela, está percebendo que... O presidente Lula, ele é investigado há mais de dois anos e até agora ninguém conseguiu provar nada contra ele. Então, as pessoas começam a desconfiar desse processo. São dois elementos. Primeiro, que então a incapacidade do judiciário conseguir determinar uma culpabilidade de prová-la contra o presidente Lula. É o primeiro ponto. O segundo ponto, então, do resultado do presidente Lula nas pesquisas tem a ver com o momento político. Todo mundo prometia que se tirasse o PT, o Brasil ia melhorar. Tirasse o PT, gerar emprego. Tirar o PT, acabar a corrupção. Tirar o PT, a crise econômica ir embora. E, pelo contrário, o Brasil se encontra numa condição muito mais grave do que aquelas da época da saída do presidente. E, na memória das pessoas, o presidente Lula foi o melhor presidente da última década, ou das últimas décadas. O presidente Lula foi que pegou o Brasil também numa situação de crise, que nós vamos lembrar. Risco Brasil alto, dólar alto, balanço comercial deficitário. Enfim, pegou o país numa situação de grave crise. E, nos últimos anos, colocou o Brasil como protagonista. Quinta economia do mundo. Chegamos a quase os menores índices de desemprego. O Brasil formando novos blocos econômicos, sendo reconhecido mundialmente. Desde o BRICS, até a sua presença no Fórum Mundial de Davos. Então, quer dizer... O senhor acredita que ele vai ser o candidato em 2018? Que ele vai sobreviver a todos esses processos inquéritos? Alguém também vai querer chamar de coincidência, mas eu acho que não. Toda vez que sai uma nova pesquisa, que o presidente Lula mostra um desempenho ainda melhor que as anteriores. Um desempenho melhor com os outros candidatos. Marina Silva, até Sérgio Moro. Já colocaram o Sérgio Moro como possível candidato. Dá 6%. O Lula dá 40%. Então, eu vejo que na medida que o Lula vai crescendo e se aproxima de uma condição de vitória e nas últimas pesquisas isso chega à possibilidade de primeiro turno, aumenta a tensão contra o presidente Lula. Aumenta a força do braço daqueles que não o querem como candidato. Ele pode ser impedido. Acho que sim. Acho que há risco deles tentarem impedir a condição de ser candidato do ex-presidente Lula. Contra a vontade do povo brasileiro. Porque se houvesse respeito à vontade e soberania do povo brasileiro, isso seria levado em consideração irrelevante. É claro que hoje no Brasil acabou. A gente teve uma presidenta que foi eleita sem crime e ela foi cassada. Então, no Brasil hoje, nada é como era antes. E o partido? Considerando essa perspectiva de Lula sem pedido. O PT, na minha opinião, já passou o seu pior período. Não. Hoje o Lula é plano A e plano B. Se você me perguntar, Cristiano, o que é o plano C? Ainda não temos um plano C. Hoje ele é plano A e plano B. Agora, na medida também que as pessoas vão percebendo o que houve com o nosso país, depois da retirada do PT da presidência e que o país não melhorou, o próprio partido, e eu vi isso no Datafolha, que a gente vive questionando o Datafolha também por sua orientação política, mas o próprio Datafolha diz que o PT recuperou. Tinha 9%, né? Há um ano atrás, o PT hoje chega próximo dos 15% de preferência, longe dos outros partidos, enquanto preferência partidária. E isso é significativo. Então, o PT hoje está melhor do que estava ontem. Agora, esse é um ano de organização interna dos partidos para justamente se prepararem para 2018, no caso 2018, que tem aí as eleições gerais pela frente. Isso parece um pouco distante, mas do ponto de vista de preparativos eleitorais, não é. O PT fez, nesse fim de semana que passou, um congresso, e houve aí uma briga interna. O atual presidente foi reeleita. Por unanimidade, não tivemos candidatos. Mas houve uma acusação de fraude, inclusive. A chapa oposicionista acusou os ganhadores, quem venceu a disputa, de fraude. Como é que ficou internamente? O PT sempre teve um pouco disso. Eu já participei de muitas eleições internas no PT, no Congresso do PT. Sempre que tínhamos um campo derrotado, o campo derrotado sempre questionava a legalidade do processo. Veja, nós fizemos um congresso em que, não vou nem dizer que tivemos uma briga interna, porque eu acho que briga é quando há realmente uma disputa. Olha, 90% do partido votou de maneira unificada, na composição de delegados, nas teses que foram apresentadas, de maneira unânime, não tivemos nem voto contrário, na presidência da SIDA, que é a atual presidente e continuou por mais de dois anos. Então, acho que houve criação artificial de alguns problemas. Tem processo, tem irregularidade? Todo processo é passivo de alguma irregularidade. Não vou dizer fraude. Acho que fraude é um termo muito forte. Nós tivemos, por exemplo, problemas pontuais, situações pontuais que ocorreram, que a direção estadual tratou, inclusive chegando a anular o resultado nesses problemas que realmente você tinha a materialidade da irregularidade. Que tipo de irregularidade? Por exemplo, o pessoal questionava a cidade que o local de votação estava indicado à Câmara Municipal e a Câmara Municipal não abriu porque se houvesse votação chegou um resultado. Foi anulado. Não, realmente aqui tem a comprovação? Tem, foi um fiscal, fez o registro do fato, tem testemunha, tal, 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 mandou, anulou. Inclusive, aquilo que a chapa adversária entendia que a direção estadual não deu o tratamento devido, recorreu à Nacional. A Nacional pediu que a gente prestasse informações de alguns outros questionamentos, isso foi feito dentro do prazo estabelecido, e a própria Nacional depois acatou o resultado de Minas. Então, não, o resultado foi garantido dentro daquilo que teve materialidade de questionamento, foi tratado, e tirando isso, para mim, é o choro de derrotado. Agora, deputado, num momento tão delicado para o partido, que tem que olhar para 2018 e tem que se recompor até para olhar para 2018, isso não é muito ruim? Primeiro que, para nós, não é novidade de questionamento, volto a dizer. E, como diz assim, o PT é o único partido que faz eleição direta. Todos os outros partidos você tem eleição direta. Você elege um delegado, tem gente que tem orgulho de falar, não, eu sou delegado do meu partido na minha região, o cara fica eternamente delegado do partido dele. O PT faz eleição direta, cada afiliado, em cada município, tem direito a votar nos seus representantes. Então, é evidente que uma eleição desse porte, desse volume, ela é uma eleição que tem um grau de complexidade. E eu, particularmente, acho que esse modelo também, ele já nos atendeu dentro de um contexto. Acho que o PT tem que voltar a fazer alguns encontros para debater, porque acaba que os encontros ele consegue ser mais politizado. Você tem a presença do debate político de uma maneira melhor em todas as instâncias, município, estado e federal. Mas não há de se dizer que é louvável o que o PT fez. O PT é um partido, olha, que 50% da sua direção tem que ser mulher, não é todo partido tem isso, na verdade, a maioria não tem isso. O PT tem que ter pelo menos 30% de negro na direção, em todas as direções, desde a nacional municipal, o PT tem que ter pelo menos 30% de jovem. Então, veja, a gente força a participação feminina, no bom sentido, força a presença étnica dos negros e força a renovação geracional. Então, o nosso estatuto é muito moderno, do ponto de vista da dinâmica. Mas na prática, sim, funciona? Funciona, porque se você não tiver quem indicar, por exemplo, você só pode escrever a chapa que concorre se você já tiver lá a presença do percentual de mulher, étnica e de jovem. Senão, você nem escreve a chapa. Uma vez que ela está escrita e eleita, aí você vai indicar as pessoas que estão para compor, direção e colégio delegado. Agora, o governador Fernando Pimentel vai disputar a reeleição. Com esse cenário adverso, que ainda é bastante adverso para o partido, como é que o partido aqui em Minas pretende conduzir esse processo eleitoral? Por exemplo, numa aliança com o PMDB. A opção é essa? É manter a aliança com o PMDB? Como é que isso está sendo discutido internamente? Hoje o PMDB é um parceiro fundamental do governador e do nosso governo. a bancada do PMDB, volto a dizer, a presença do secretariado do PMDB no governo, que tem ajudado a superar as dificuldades do governo. Então, todo esse grupo e também, claro, os partidos aliados, eles têm consciência de duas coisas. Primeiro, do momento grave que passa o Estado de Minas, tem consciência das dificuldades financeiras e tem também clareza do esforço do governo, ainda diante desse cenário, em acertar. Então, o governo tem avançado mesmo diante de um cenário de crise. E tem um problema a mais que é o processo no STJ do governador. É, mas isso agora, como o próprio Supremo entende que não há necessidade do afastamento imediato do governador, mesmo sendo acolhido a denúncia, eu acho que isso nos dá uma instabilidade para trabalhar, dá uma tranquilidade. É um processo que ainda... Você ainda tem que saber se o STJ vai acolher. É, mas vamos supor, o Superior Tribunal vai ter que ainda acolher a denúncia da metade, da maioria simples dos seus membros. Isso ainda vai ocorrer, ainda vai ter uma defesa preliminar. Então, isso leva tempo, né? O governador acho que vai ter toda a tranquilidade de construir bem a sua defesa e isso leva algum tempo. Eu acho que o desgaste que tinha que acontecer já aconteceu. Eu não acredito que, como se diz, ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime, vamos chamar assim, do ponto de vista do desgaste político que ele possa sofrer. Agora, o nosso esforço vai ser para manter essa base, a base que tem nos apoiado na Assembleia, repetindo a nossa aliança. O governador Fernando Pimentel, ele tem dito isso nas falas dele, né? Assim como outros estados, Minas passa por um período grave, mas nós não chegamos na gravidade, no colapso, que foi, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, né? O problema da segurança no Espírito Santo. Aqui, bem ou mal, a polícia está na rua, as escolas estão funcionando, os serviços públicos estão dando certo, os povos de saúde estão atendendo. Agora, deputado, existe uma fissura que é na figura do vice-governador, que é público, com o vice-governador Antônio Andrade, que está, não está atuando dentro do governo, porque houve um racha político. Adal Clever Lopes, que é o presidente da Assembleia, vai assumir essa, numa composição, seria o candidato como é ventilado? Hoje, seria o candidato a vice? Nós temos o PMDB como parceiro preferencial. Quem o PMDB vai indicar é uma questão interna do partido, né? Já há algum tempo, o deputado Adal Clever vem sendo um grande interlocutor do PMDB e da bancada, junto ao governo de Minas. Evidentemente que isso coloca muito bem posicionado em negociações futuras. Agora, afirmar categoricamente quem seriam os nomes que o PMDB apresentaria, aí eu estaria comentando sobre decisões internas de outro partido. Então, não teria condição. Mas, é evidente que reconheço, na figura do presidente da casa, uma figura política muito bem posicionada no momento atual. Agora, uma outra coisa que foi ventilada na mídia recentemente, outra coisa que foi ventilada, é uns estranhamentos, alguns problemas envolvendo o secretário Odair Cunha e o presidente Adal Clever Lopes, uma insatisfação. Isso teria gerado alguns atritos. Isso representa algum problema para o governo do Estado? Para a pretensão de uma aliança, dessa aliança funcionar? Pode ser um problema? Vivi, eu, para ser muito honesto, não tenho informação de que esta reclamação, essa crítica do presidente tenha sido de fato. Bom, alguém pode afirmar que eu conheço e reconheço que houve um problema. Eu realmente não tenho essa informação. mas, volto a dizer, numa relação política de longo prazo, numa relação política ampla, numa relação política no contexto do nosso governo, podem ocorrer rusgas internas, mas eu acho que são totalmente passíveis de serem solucionadas. O presidente Adal Clever, assim como o secretário Odair, conheço bem os dois, são homens de diálogo, são homens de Estado. Então, eu não creio que seriam questões menores que criaria qualquer dificuldade nessa relação. E o cenário nacional, chega aqui ou não? Qual o sentido que você diz? Brasília e todo, enfim, a oposição do PT ao PMDB, enfim, campos opostos, isso não chega aqui? Também acredito que o momento que isso... Mesmo em tempos de eleição? Não, eu acho que o momento que isso poderia ter tido uma contaminação maior foi no momento do afastamento da presidenta Dilma. Eu acho que naquele momento nós tivemos alguma situação e poderíamos ter um contexto. Dependendo do que se desenhar, nacionalmente, no futuro, eu acho que setores do PMDB podem reanlinhar conosco até nacionalmente. Te dou um exemplo. Renan Calheiros. O próprio Renan Calheiros tem manifestado insatisfações com o governo Temer e tem procurado, inclusive, o ex-presidente Lula para conversar. Já setores do PMDB que já há algum tempo têm tido uma coerência junto conosco, como a senadora Cátia Abreu, o senador Roberto Requião. Então, acho que há figuras do PMDB que vão querer restabelecer um diálogo futuro. Aqueles que não estiveram, vamos chamar assim, mais linha de frente, mas tomados pela questão do golpe. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Comitivo. Obrigado, eu que agradeço. Bom estar aqui com você. O debate é sempre bom. Obrigada outra vez. Eu conversei com o deputado Cristiano Silveira. Ele é secretário-geral do PT em Minas. Nosso assunto principal aqui foi a expectativa em relação ao depoimento do ex-presidente Lula, o que isso representa para o partido, o que pode vir a ser o futuro do presidente. Falamos também da eleição recente, no fim de semana, do PT de Minas e das relações, e quem sabe uma aliança que vai aqui pode se manter aí na disputa eleitoral entre PT e PMDB também no Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto